Fala família, como que eu vou chegar aqui e falar tudo verde né gente? Que jogo, 3, o Palmeiras tomou 3 gols do Bragantino, tem muita coisa pra falar aqui do primeiro tempo, do segundo tempo, do jogo em si, de culpados e também tem algumas coisas pra complementar, então por favor fique comigo até esse final depois eu quero saber muito a sua opinião queria pedir apenas o apoio, deixando o like, eu sei que o jogo não merece o like né mas só queria o apoio aí de vocês, porque o like é importante, o vídeo pra ser recomendado para outros palmeirenses ativar o sino de notificação também e se inscrever aqui no canal se você tá aí assistindo e não é inscrito ainda pra dar aquela fortalecida aqui né gente? Nem sei muito o que falar porque se eu falo, se eu corneto né, porque no último jogo quando eu falei pra vocês, gente o Palmeiras fez um primeiro tempo péssimo tal mano, tanto de comentário que eu recebi, você é muito corneta, você só quer criar crise no Palmeiras o Palmeiras venceu, mesmo assim, ele interessa blá 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 falei gente, tem que tomar cuidado, a gente pega uma equipe mais forte né alguns erros individuais podem fazer a diferença, mas a caça é corneta a culpa é minha gente, pra mim hoje os maiores culpados né, os culpados, os culpados maiores mesmo desde o técnico até o goleiro não isento ninguém eu sempre deixei muito bem claro aqui pra vocês, inclusive que eu não ia pedir a cabeça do Abel mas que eu analisava jogo a jogo e se precisasse reclamar se precisasse fazer uma crítica ao Abel eu faria é diferente de você pedir a cabeça do técnico e hoje pra mim o Abel é sim se não um dos maiores se não o maior mas um dos maiores culpados ele entrou com um time totalmente errado vamos logo usar a palavra errado tá, ele voltou a jogar com 3 zagueiros eu até entendo que ele tem alguns desfalques alguns não, muitos e pra mim os mais importantes estão fora do Palmeiras hoje que é Everton e Gomes teve uma vez que eu falei pra vocês e não faz muito tempo eu falei assim gente, sabe o que salva o Palmeiras? a defesa, né até chegou um tempo aí que a gente não lembra quantos jogos que a gente ficou sem tomar gols eu falei, sabe por que? se o Palmeiras não funciona no ataque, né o Palmeiras não funciona lá na frente lá atrás o Palmeiras também não toma gol então isso dá vantagem pra gente às vezes a gente não fazia uma partida tão boa mas defensivamente tinha o Everton catando muito e tinha o Gomes protegendo a zaga e eu falei isso pra vocês várias vezes então se não funciona lá na frente, funciona atrás e aí, né tá tudo certo porque se a gente não perde a gente empata e isso num campeonato longo até mesmo pro Campeonato Brasileiro é importante eu vou dar os méritos ao Bragantino que vem fazendo um campeonato maravilhoso os próprios pontos, né diz ele é o líder do Campeonato Brasileiro mas o Palmeiras hoje se entra com um time mais ajustadinho, né o Palmeiras tinha condições de vencer o Bragantino lá eu não teria como eu falei, eu tava falando dos três zagueiros eu não terei entrado novamente com a função de três zagueiros porque não dá não dá pra usar Mike e e Vitor Luiz de alas gente não tem como isso não nem em nenhum lugar eles seriam alas entendeu não dá isso não funciona porque nós não temos laterais que conseguem fazer essa função bem o Vitor Luiz mal consegue cruzar uma bola ah tá, teve o cruzamento que saiu é o cruzamento dele que saiu um gol beleza mas foi o máximo e entre tantos jogadores hoje que jogaram péssimo hoje Renan e Melo horrível a gente vai falar disso eu queria fazer antes antes de falar do primeiro tempo rapidinho ontem eu postei um vídeo falando sobre renovações de contratos certo? eu falei do Veiga eu falei que eu achei desnecessário que o Palmeiras quisesse fazer a renovação do Veiga agora muitas pessoas entenderam que eu tava pedindo que o Veiga fosse vendido emprestado saísse do Palmeiras que eu não queria mais o Veiga do Palmeiras e não gente o que eu quis dizer com isso é que o Palmeiras tá aumentando o salário de jogador o Palmeiras tá aumentando o tempo dele aqui no aqui né aumentando o tempo de contrato sendo que ele já tem um contrato longo o contrato dele já vai até 2023 eu falei assim vamos aguardar essa temporada pra ver como o Veiga vai se sair já que ele caiu bastante de rendimento e se ele fizer uma ótima temporada aí sim chega lá no final do ano o Palmeiras pode muito bem sim renovar por mais um ano com o Veiga aumentar a multa dele aumentar o salário mas espera mais um pouco o contrato dele não tá vencendo acabou de renovar com o Rony até 2025 tá pensando em renovar com o Jailson o Willian Felipe Melo todos os jogadores estão perto perto de acabar aí o seu contrato tá o Jailson hoje não estava jogando por quê? porque disse que sentiu alguma coisa muscular desconforto enfim tava poupando ele não tava 100% pra jogar um goleiro gente às vezes a gente vê um um atacante um zagueiro um centroavante sentir né um cansaço mas um goleiro tudo bem eu sei que ele já tem essa idade mas aí será que compensa pro Palmeiras renovar com o Jailson? e não é nenhuma crítica a pessoa do Jailson porque vocês vão falar mas olha quem tava no goleiro hoje o Vinícius e o Vinícius frangou realmente né eu até nem sei muito o que falar porque eu sei que é um jogador jovem eu já vi o Vinícius jogando outras vezes e até elogiei e hoje ele foi péssimo eu posso até estar sendo injusta mas eu acho que se o Everton tivesse no gol hoje ele tinha defendido os três gols os três gols que o Palmeiras tomou entendeu? pode ser que não? pode mas eu acho que o Everton não tinha defendido aí né aí eu não sei o que dizer muito porque se eu fico criticando e cornetando eles vão falar calma o menino é jovem não dá pra falar muito sobre ele ainda mas vamos lá a gente já começou o primeiro tempo tomando o gol do Bragantino né o Vinícius acabei de citar rebateu a bola sobrou no pé do cara que já entrou fazendo o gol caindo né ele tava caindo a bola bateu no pé dele ali e ele conseguiu fazer o gol tá pra mim o primeiro tempo do Palmeiras foi baseado do Palmeiras do jogo enfim foi baseado em escarpa e dois gols do Bragantino porque foram dois chutes pro gol né do Bragantino e dois gols e por que escarpa? porque o escarpa chutou pelo menos umas quatro bolas ali ao gol eu acho que o goleiro do Bragantino foi um dos melhores do primeiro tempo o Palmeiras tava com a posse de bola o Palmeiras tava chegando mais como eu falei o Palmeiras teve mais oportunidades dois chutes do Bragantino dois gols né inclusive o segundo gol do Bragantino foi um saiu ali passeando no meio porque a defesa do Palmeiras tava bem adiantada e ninguém conseguiu acompanhar o cara o Felipe Melo não consegue correr por quê? porque tá cansado não aguenta né aí jogando com três zagueiros o Felipe Melo tava subindo muito deixou aquele buraco na zaga e não teve cobertura ninguém conseguiu acompanhar o cara tomamos o segundo gol é o que eu te falei no primeiro tempo o Scarpa chutou algumas bolas teve o Davidson também que deu uma cabeçada mas foi mais do pé do Scarpa né o goleiro defendeu algumas mas não conseguimos fazer um gol no primeiro tempo e aí vai pro segundo tempo eu falei bom se o Abel já vir com mudanças né ali do segundo tempo a gente já a gente crê que o Palmeiras pode pelo menos empatar e ele veio com o Breno Lopes inclusive foi o cara que fez o gol do Palmeiras eu até critiquei falei eu não entraria com o Breno Lopes agora tem o do Wesley lá sentadinho e o Rony o Palmeiras precisa de um cara de velocidade ali tá faltando isso o Davidson eu nem vou falar do Davidson pra vocês não falarem que eu pego no pé do cara vocês assistiram o jogo eu não preciso falar nada então entrou o Breno aí saiu o Marcos Rocha né e o Breno foi lá que foi o Breno fez o gol né do Palmeiras aí eu falei putz dá pra empatar teve o Scarpa que fez uma tabelinha com o Davidson quase fez o gol do empate por isso que eu falei hoje o goleiro inclusive do Bragantino pegou demais demais mesmo e inclusive o gol do eu acabei de citar o gol do Breno foi um golaço nem foi um golzinho foi um golaço uma assistência do Victor Luiz e a jogada que saiu do pé do Scarpa Scarpa desculpa pelo jeito que eu te critiquei aqui cara você tá jogando demais você é o cara né chuta o tempo todo tenta é o único que tenta ali o único o único então sim às vezes não dá não dá mesmo pra pedir nem pra usar o Scarpa improvisado pela lateral esquerda porque eu não aguento mais ver o Victor Luiz não aguento não aguento não aguento mas eu vou falar bota o Scarpa de lateral esquerda e quem que vai funcionar aqui no meio campo o Veiga gente o Veiga que vocês estavam ontem vocês me criticaram demais porque eu falei que não renovaria com o Veiga vocês acharam que eu tava pedindo pro Palmeiras negociar o cara e eu só eu só queria que vocês entendessem que a situação que a gente tá precisando de uma reformulação precisando de reforços o Palmeiras tá já pensando em renovar com o cara que vai vencer o contrato lá em 2023 lembra quando a gente criticava o Matos por fazer contratos longos é isso que me deixa irritada é isso apenas isso entendeu não tô pedindo cabeça do cara nem nada mas calma o Palmeiras saiu de outras coisas no momento bom depois o o Abel né resolveu botar o Palmeiras pra cima ele colocou o Wesley colocou o Gabriel Menino tirou o Willian né o Willian jogou nada de novo mais uma vez é o Sila bastante né às vezes é importante faz gols importantes às vezes não aparece também saiu o Danilo Barbosa péssimo Danilo Barbosa começou bem fez alguns jogos muito bem eu falei putz achamos o cara péssimo entrou depois o Luiz Adriano e o Rony saiu o Daverson e o Vitor Luiz graças a Deus pai amado do céu e depois nós fizemos o que? tomamos o gol do Bragantino tomamos 3 gols do Ítalo 3 gols do Ítalo né quase que a gente toma gol também do Arthur a lei do ex e foi isso gente entrou como eu falei Luiz Adriano o Rony mas não deu em nada não mudou em nada o erro pra mim começou lá atrás porque se o Abel entra com esse time que ele mudou entra com o Wesley de ponta entra com o Rony na outra ponta igual ele tava fazendo tá você quer deixar o Daverson porque o Luiz Adriano também né a gente tava pedindo um pouquinho de banco né pro Luiz Adriano ter dado um pouquinho no banco você quer entrar com o Daverson então entra bota o Daverson lá deixa o Rony de um lado o Wesley do outro aquele time né que deu resultado a alguns jogos mas entrar com 3 zagueiros como eu falei gente eu entendo até que o Abel tenha que ficar improvisando até achei quando eu vi o Esteves no banco eu falei haha hoje vem Esteves de ponta eu até entendo que ele não tem muitas opções eu entendo essa parte mas hoje ele tinha hoje ele tinha o Wesley sentado no banco hoje ele tinha o Rony né hoje ele tinha o Breno hoje não precisava entrar da forma que entrou eu não teria entrado com o time que ele entrou e eu quero saber a sua opinião vou finalizar porque o pós-jogo já tá ficando longo é isso não tenho muito o que falar com todos os méritos ao Bragantino que venceu o Palmeiras jogando na casa deles né pode ser pode ser o time que vai levantar essa taça do Campeonato Brasileiro não sei é um campeonato longo eu acho que quem faz uma boa campanha no começo tem muita chance será que ainda dá pro Palmeiras? não sei hoje era um jogo de 6 pontos né se o Palmeiras vence o Palmeiras passa o Bragantino mas não conseguiu fazer isso agora tem jogo final de semana domingo tamo junto família vamos sofrer não sei vamos ficar felizes não sei o que espera pra gente esse ano deixe seu comentário até mais desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa volta amanhã com mais informações do Palmeiras avante palestra tamo junto vamos lá vamos lá